Sem teu viver existe um vazio E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus Não se detenhas, não chores, meu amigo Cristo transforma as trevas em plena luz Feliz serás, jamais verás Tua vida em pranto se findar Feliz serás, se ao Senhor Teu coração entregar Contempla agora as bênçãos de Cristo Quando sorriso, suas lágrimas Ele vai em transformar Para sempre guiará os teus caminhos E com amor ao céu te levarás Aleluia! Feliz serás Sim Jamais verás Tua vida em pranto se findar Feliz serás, se ao Senhor Teu coração entregar Teu coração entregar Antes de eu começar Eu encaixo, eu vou colocar Encostar dedo por dedo em cada respectiva corda Meu polegar, eu vou colocar mais ou menos essa pontinha aqui, ó A parte aqui da ponta do polegar Encostar ele na quinta corda assim Como se fosse, né? Uma escadinha Eu vou encostar o meu dedo 1 aqui Na corda 3 Vou encostar o meu dedo médio Na corda 2 E vou encostar o meu dedo anelar Na corda 1 Então, para eu começar Executar esse dedilhado A primeira coisa que eu vou Precisar fazer É ter os meus dedos Encostando em cada Cada respectiva corda Com as cordas soltas primeiro Polegar para baixo Ó Esse é o som que você tem que produzir aí Uma vez que você tocou o polegar para baixo Não afasta o polegar da corda Deixa ele aqui para o pé soltinho, ó Quinta Deixa ele aqui Agora eu vou pegar o meu indicador para cima Na ponta do indicador Vou deixar ele por aqui, ó Os dois dedos vão ficar vizinhos, próximos Meu dedo médio para cima também E o meu dedo anelar para cima também Então eu vou fazer esse toque aqui, ó Que é a quinta, terceira, segunda, primeira Depois que eu fiz essa primeira fase Eu vou tocar na segunda corda Eu fiz o movimento de baixo para cima Ó De cima para baixo, né? Eu falei errado, ó De cima para baixo Quinta Estou indo para baixo Terceira, segunda, terceira Eu agora eu vou dar continuidade No movimento de baixo para cima Eu acabei de tocar a primeira Eu vou tocar agora a segunda Terceira e vou voltar na quinta Então vai ficar assim Bem devagar, ó Quinta Terceira Segunda Primeira Segunda Terceira Quinta Uma vez que você voltou o vídeo aí Recapitulou O que eu vou aconselhar você fazer Não vai para a fase dois do vídeo Vamos supor Eu estou aqui já há dois minutos do vídeo Você vai voltar lá no início Para tentar fazer essa primeira fase Não vai para Não deixa o vídeo reproduzindo os minutos próximos Enquanto você não pegar essa fase Então primeira coisa Encostou os dedos aqui Bonitinho Para você que é iniciante Né? Encostou aqui Conseguiu fazer isso aqui, ó Quinta Terceira Segunda Aí fez isso Vai para outra parte Que é de cima para baixo Faz esse processo várias vezes Sem ir para a parte Vai voltando o vídeo Porque fazendo assim Você vai primeiro assimilar Essa primeira informação Para você Ir para as próximas fases Porque a gente tem muitas pessoas Que falam assim Eu não consigo pegar aula nenhuma Pela internet Não consigo pegar dedilhado É muito complicado E eu só consigo se for presencialmente Por isso Porque presencialmente O professor Ele Cada aula que ele vai Ele passa só aquela Aquele módulo ali Ele não vai para o módulo seguinte Você vai ter aquele dia Aquela semana toda Para praticar em casa Para só na próxima aula presencialmente O professor dá As próximas etapas Então por isso Que muitas pessoas falam assim Presencialmente Eu consigo pegar Pela internet não Porque pela internet O vídeo já está completo E a pessoa já quer fazer tudo De uma vez só Fez essa parte aí Levou aí um ou dois dias Para conseguir fazer isso Com excelência Aí a gente vai Para a próxima fase Eu fiz essa parte aqui Com as cordas soltas Da quinta para baixo Eu vou manter esse mesmo exercício Da quarta para baixo O polegar vai pegar na quarta Os demais dedos Nas mesmas cordas Entendeu? Então aqui eu fiz Da quinta para baixo Fazer da quarta para baixo Ainda com as cordas soltas Consegui fazer da quarta para baixo Estou fazendo rapidinho Já com segurança Vou fazer da quinta Da sexta para baixo O posicionamento Dos demais dedos Vai ser a mesma coisa Peguei Aí depois eu vou Para a fase Seguinte Que eu vou posicionar Os acordes Estreio o dó E vou começar O dedilhado Já formando O acorde dó Aí é a mesma coisa Ó Lembrando Que Quando eu já Aplico o acorde O som já muda Então o que eu vou Precisar fazer Eu vou Já com o acorde Formado Eu vou tentar Aplicar esse dedilhado Várias vezes Ó Ó Sempre que eu for Mudar de um acorde Para o outro No caso aqui A sequência da música Feliz será É do dó Para o lá menor E do lá menor Para o mi maior Certo? E depois do Mi menor A gente vai Para o fá O fá com sétima maior E aí eu vou voltar Com o polegar Para a quarta Então o que eu vou Fazer aqui Eu vou fazer O dedilhado primeiro Alternando De um acorde Para o outro Para já ir Pegando a prática Ó Parei na terceira Vou pular menor Vou continuar O polegar da quinta Para baixo Parei novamente Na terceira Para eu alternar Para o mi maior Mi menor E aqui o meu Polegar Já vai para a sexta corda Eu vou novamente Parar na terceira Corda Para eu ir Para o fá Com sétima maior Que agora O meu polegar Vai pegar na quarta Fá com sétima maior É um acorde Que eu estou substituindo Pelo fá Que seria pestana Aí eu fiz Esse fá com sétima Eu agora O meu polegar Pega na quarta Tá vendo? O som Quarta para baixo Então como é Que vai ficar a música? Eu vou fazer só A primeira sequência Para o vídeo Não ficar muito longo Ó Como vai ficar? Eu só começo A cantar a música Quando eu estiver Aqui na primeira corda Voltando para cima Sem ter ouvido Ó Sem ter ouvido É aqui que eu começo Sem ter ouvido Vê E Parei novamente Com Lá menor Quinto Vídeo Então essa aula É para você Que é iniciante Então o que eu vou aconselhar? Pega primeiro o dedilhado Passo por passo Corda solta Depois vai aos poucos Aplicando cada um Desses acordes Para só Posteriormente A gente ter a continuação Dessa aula